Fala nação rubro-negra, bem-vindo ao canal do mais temido do Norte e Nordeste, aquele que o rival tem medo até de pronunciar o nome. Antes de assistir o vídeo, deixa seu like e inscreva-se em nosso canal. Então vamos para o que interessa. O Fluminense vs. Vitória, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragem e outras informações da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após demitir o técnico Fernando Diniz, o Fluminense tem Marcão à beira do gramado diante do Vitória. Mas apesar do status de interino para os torcedores, a visão da diretoria é outra. Ele deve ser mantido a princípio até o final do ano, caso tenha resultados. A busca por um substituto não é o foco neste momento. O Tricolor é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos. O Vitória também está na zona de rebaixamento e vem de derrota para o Bragantino no fim de semana. Mas fases do rubro-negro é de crescimento. O time agora treinado por Thiago Carpini tem duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. Contra o Fluminense, vai tentar vencer pela primeira vez como visitante para deixar o Z4. O canal Sou Vitória acompanha os lances em tempo real, com transmissão por rádio, campo virtual e minuto a minuto, aqui mesmo no YouTube. O Premiere e Sport TV transmitem a partida. E você poderá assistir todos esses canais no site barradão.com. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com o pessoal da TV Vianet através do link que está no comentário fixo desse vídeo. Vamos agora ver a provável escalação do Fluminense. Fluminense técnico Marcão A primeira escalação do técnico Marcão nesta nova fase pelo Fluminense terá novidades. A principal delas, a ser confirmada, pode ser a entrada do meia Vigiterans entre os titulares diante do Vitória. Comparado com a última equipe escalada pelo técnico Fernando Diniz, no último domingo, Terans entraria no lugar de Renato Augusto no meio campo. Outra mudança importante seria o retorno de Martinelli para sua posição de origem, com Thiago Santos entrando na zaga. Preservado nos últimos jogos, Marcelo pode retornar para a lateral esquerda. Provável escalação Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo, Martinelli, Gabriel Pires e Ganso, Terans, Keno e Kano. Quem está fora? Lima, suspenso, André, Lele lesionado e Arias, convocado para a seleção da Colômbia. Pendurados Alexander, André, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Marquinhos. Agora chegou a hora de ver como vem o nosso colossal. Vitória Técnico Thiago Carpini Depois de descansar alguns jogadores e ganhar importantes retornos, Thiago Carpini deve voltar a escalar um vitória mais perto do onze ideal do treinador. Ainda assim, Caio Vinícius vai mais uma vez ser improvisado como zagueiro pela direita. Na lateral esquerda, PK assume a vaga do suspenso Lucas Esteves. Provável escalação Lucas Arcanjo William Lepo Caio Vinícius Wagner Leonardo IPK Luan William Oliveira E Leonaldi Ou Rodrigo Andrade Mateuzinho Osvaldo E Alejandro Quem está fora? Lucas Esteves Suspenso Camutanga Bruno Vini Dudu Everaldo E Yuri Cartilho Lesionados Pendurados Dudu Leonaldi E Luan Santos Vamos falar agora sobre arbitragem. Árbitro Flávio Rodrigues de Souza FIFA de São Paulo Assistente 1 Nailton Júnior de Souza Oliveira FIFA do Ceará Assistente 2 Miguel Cataneu Ribeiro da Costa de São Paulo Árbitro de Vídeo Wagner Hayway do Espírito Santo Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo E deixe o seu like para esse vídeo Canal Sou Vitória O maior canal do Vitória no YouTube Viver de Ferro O maior canal do Vitória hoje em dia Viver de Ferro Eiei Ameido Viver… Para meu amor Tchau, tchau.